Negócio fechado e pedido de demissão do Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quarta-feira eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Negócio fechado e jogador está saindo do Mengão. Vou falar sobre isso, vou falar sobre Paulo Souza, que surpreendeu diretoria, jogadores e torcedores com a notícia que saiu na manhã desta quarta-feira. Vou falar também sobre a situação aí de Felipe Coutinho no Barcelona. O Flamengo toma uma decisão quanto ao jogador. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minhas camaradas, tá faltando bem pouquinho assim, ó, pra gente chegar a 1 milhão e 700 mil inscritos. Então você que não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais em nosso crescimento. Então você que não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixe o seu like, beleza? Bom, vamos começar o vídeo já falando sobre Paulo Souza, que, mano, surpreendeu toda a diretoria do Flamengo e todos os jogadores do Flamengo com o pedido que ele fez à diretoria. Vou começar pela primeira coisa que surpreendeu a diretoria. Ele chegou com uma base de dados de todos os jogadores com altura, peso, velocidade, o quanto de velocidade aquele jogador pode atingir, quantos jogos jogaram e os motivos por não jogarem. Tipo assim, ele sem entrar com o jogador, sem estar no Nindorubu, ele já foi levantando por conta própria todos esses dados, levantou todos os dados e falou para a diretoria, ó, tal jogador assim, 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 esse jogador assim, 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 esse, assim, assim, assim. Ele mesmo foi levantando os dados de todos os jogadores do elenco por conta própria. Até aí está tudo bem. Só que ele chegou para o Marcos Braz e falou assim, ó, eu quero que você estale um telão no meio do campo no Nindorubu. Um telão no meio do campo no Nindorubu. Por causa de quê? Ele vai poder corrigir o movimento na hora do treino. O treino dele é todo filmado. Todo filmado e todo gravado. Então, na hora do treino, o cara fez o movimento errado. O cara deu uma vacilada, na hora ele para e mostra no telão para o cara. Fala, ó, lá, ó, onde você errou. Ó, lá, ó, onde você vacilou. Nesse telão também, ele vai usar para mostrar o vídeo dos times adversários. Para quê? Para o Flamengo poder se movimentar entre as linhas, para o Flamengo poder se movimentar no erro dos adversários, em um mau posicionamento dos adversários, enfim. Tipo assim, o Paulo Souza, até falei isso nas redes sociais, se ele vai ganhar tudo ou se ele não vai ganhar nada, eu não sei, mas eu sei que o Paulo Souza está comprometido com o trabalho. O Paulo Souza está querendo trabalhar. O Paulo Souza está fazendo o máximo. Quero muito que dê certo pela vontade que esse cara está de trabalhar no Flamengo. Vamos mudar de assunto? Já que falando de vontade de trabalhar, vamos falar de pedido de demissão, né? Porque o Rafael Winnick, que era preparador físico do Flamengo no ano passado, muito contestado, né? O Rafael Winnick é muito amigo de alguns jogadores e tal, muito contestado pelo trabalho no ano passado, ele pediu demissão. Até a Isabelle Costa, que trabalha aqui com a gente, ela colocou assim, o Rafael Winnick pediu demissão e está de saída do Flamengo. O profissional estava insatisfeito por não conseguir trabalhar direito e questões internas acabaram atrapalhando o desempenho do seu trabalho. Winnick está de férias, que se encerra dia 10, e no dia 11 ele já vai assinar a sua rescisão de contrato. Já era meio que esperado que o Winnick saísse, já que o Paulo Souza chega com dois preparador físico. Tanto ele como o Alexandre Sainz também devem não continuar, né? O Alexandre Sainz, por ser da SIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Aí, garoto, agora eu lembrei. Por Alexandre Sainz e da SIPA, ele pode ser remanejado para outro local ou para outra categoria. Mas no profissional, provavelmente ele não fica. O Winnick pediu demissão. Já é o segundo que pede demissão aí. Semana passada, o analista de desempenho também pediu demissão no Mengão. Beleza? Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre negócio fechado. O negócio é o seguinte, Vitor Gabriel está de saída do Flamengo. O Flamengo acertou o empréstimo do jogador para o Juventude até o final de 2022. As condições de Vitor Gabriel no Juventude são as mesmas condições do Rodrigo Muniz no Curitiba em 2019 e 2020. Em 2020. A situação do Muniz no Curitiba era a seguinte. Ele foi emprestado com o Curitiba, para o Curitiba. O contrato era de um ano. Mas havia uma cláusula no contrato que dava ao Flamengo o direito de cancelar o empréstimo a qualquer momento. Ou seja, se o Flamengo precisasse do Rodrigo Muniz, o Flamengo poderia trazê-lo de volta. Então é a mesma situação do Vitor Gabriel. Foi emprestado lá para o Juventude. Eles têm lá uma prioridade e uma opção de compra no final do contrato. E daí, se o Flamengo achar que deve trazer o jogador de volta no meio da temporada, o Flamengo pode trazê-lo de volta na metade da temporada. Antes de falar sobre a situação do Felipe Coutinho, falar sobre o Pires da Mota, que essa semana o libertado paraguaio, tinha lá do país do Pires, né? O Pires é paraguaio. Demonstrou interesse na contratação do jogador. O Flamengo já decidiu que não deve contar com o jogador agora, em 2022, e isso pode facilitar a negociação entre as duas equipes. Hoje, o Flamengo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a estreia do Mengão. Flamengo versus Forte do Espírito Santo. 9h45 o jogo na Arena Barueri. Então, fica ligado aí, porque hoje vai ter a estreia do Mengão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para terminar o vídeo, eu vou falar do Felipe Coutinho. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Nós estamos chegando a 1 milhão e 700 mil inscritos. Queria contar com a sua ajuda. Botão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. E deixa aí o seu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar em nosso crescimento. Beleza? Bom, falar agora do Coutinho, a situação é a seguinte. O Flamengo decidiu internamente que não vai tomar nenhuma atitude nem com o Coutinho e nem com o neto do Barcelona. Por quê? O Flamengo vai esperar para ver como o Barcelona vai se comportar no mercado. O Flamengo vai esperar o posicionamento do Barcelona. Eu já falei aqui, o Marcos Braz tem consciência do tamanho do Coutinho. O Marcos Braz tem consciência do preço do Coutinho. O Coutinho é um jogador muito caro. O Coutinho custou 120 milhões de reais aos cofres do Barcelona. E o Marcos Braz sabe que é um jogador difícil. A mesma coisa do neto. O neto não é tão difícil quanto o Coutinho. Mas o Flamengo não vai tomar nenhuma atitude. Não vai fazer nenhum movimento quanto ao Barcelona sem que o Barcelona primeiro se movimente no mercado. A ideia do Flamengo é aguardar o time catalão se posicionar, decidir quem fica e quem sai, para depois tentar se movimentar quanto a eles. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você apoia a contratação do Felipe Coutinho? Coloca, por favor, nos comentários. Por falar nisso, para a gente não terminar o vídeo sem deixar essa informação também, que é muito boa, Thiago Maia está muito perto de ser comprado. O Lille aceitou a proposta do Flamengo e reduziu a pedida em 12 milhões de reais. E daí o Thiago Maia pode ser comprado já na próxima janela de transferência. O Flamengo já vem negociando isso já faz um tempo. E aí ele pode ser comprado agora, nessa janela de transferência, por 27 milhões de reais. Mas o Thiago Maia, em definitivo, sendo o jogador do Flamengo. Beleza? Família, de hoje foi isso. Vou pedir mais uma vez, quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe o like. Lembrar também, quem quiser comprar camisa, calça, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária, lá você encontra todos os produtos, lá você encontra tudo do Flamengo e de Flamengo. E você pode comprar pelo WhatsApp, 219-9864-6665. 219-9864-6665 é o telefone. Só chamar lá, falar que viu aqui no Flazueiro e pronto. Tá tudo certo. Fala assim, ô, vi lá no Flazueiro e tal, tal, tal. Eles vão te dar um atendimento muito legal, vão ser muito bacana com você, porque os caras são fera demais, valeu? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu. E é nóis.